O Evangelho é poder de Deus E hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu Em toda parte que o Evangelho tem passado Também já tem libertado milhares de imaginais E cachaceiro que vivia na calçada Hoje já estão libertados É isto que Deus faz O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem dos pecados seus O Evangelho é puro e verdadeiro Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer Por isto mesmo eu prego com ousadia E não tenho covardia Jesus quem dá poder O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus